Bem vindos ao oitavo vídeo de vamos jogar Mega Man X4, estaremos enfrentando o mestre do gelo, Frost Walrus E numa estranha nostalgia de Mega Man X3 que eu joguei aproximadamente na semana passada Nós visitaremos o que restou da fase do Frozen... Blizzard Buffalo, aliás Eu vou tentar usar a arma do fogo máximo que eu puder Pra mostrar o quanto eu sou nojento Tem um HP ali em cima Tá, eu errei o meu cálculo, era pra cair certinho em cima de mim, mas não deu pra ficar... mas ficou nojento assim mesmo Dash no ar, nhe Contagem de Over, mais uma Over, dashes Hum... Era uma vida, eu pensei que era um item, alguma coisa, eu sempre esqueço Como pode ser percebido, o Rising Fire é uma arma que serve pra duas coisas, acertar inimigos acima de você E... Meio que fazer você planar, sabe? Porque o ataque faz que o Mega Man pare no ar E graças a isso você tem um tempo melhor pra chegar em alguma plataforma que esteja se movendo Ou mesmo... alguma coisa que venha a quebrar Sabe qual é esse gelo? Aqui em cima você tem um Reax Tank que aumenta suas vidas iniciais de 2 pra 4, que nem sempre é bom Mais uma vez abusando do seu body, como sempre Ok Não tinha necessidade, porque eu estava com o HP cheio até chegar em cima e eu acabei tomando dano Desculpa gente, eu tô tendo... Ok, 3 inimigos imunes E aumentando Aliás, 4 porque os dois foram atingidos Essa parte aqui é só esperar Enquanto eles... Tem um caminhozinho E infelizmente tem-se um abismo ali embaixo Então se você não for cuidadoso você morre Um mid-boss chatinho que vem do background Ah, perceba os restos mortais do Shield Penguin lá atrás O que é estranho porque eu lembro de ter explodido ele 2 vezes Com 0 esse Mestre morre aproximadamente do 3º ao 4º Ryu Enjin Porque Ryu Enjin é eficiente assim Se vocês não ouviram muito bem, o Mega Man usou com uma vozinha de criança It's time to get serious E isso me lembrou de Darkwing Duck No caso foi It's time to get dangerous né Olha que legal, eu não sabia que laser pegava em cubos de gelo Nessa fase aqui você tem um Wellp'n Tank Que você provavelmente não vai usar em nenhum lugar do jogo Mas ei, já que eu tô aqui eu pego É eficiente mas é meio lerda Então vamos pelo método comprova... Meu Deus, o gelo explode com o Double Cyclone Não, o outro método Ahá Porque Soul Body causa dano constante Então se os inimigos ou o que você tá tentando atingir não tiver invencibilidade Sabe, como os inimigos normais e infelizmente os Mestres não Ele explode imediatamente Aquilo ali em cima é o Wellp'n Tank Um Wellp'n Tank encontrado Ou Wellp'n Tank também existe pro Zero Apesar do Zero só utilizar a energia de arma com uma única arma Essa arma é tão maravilhosamente boa Que você precisa estar embaixo do inimigo imediatamente Essa carga aí larga é o Stock Shot Que são 4 tiros carregados Eu não sei se eu expliquei a mecânica dele Ele é diferente do Plasma Shot Que todo mundo usa E eu estou utilizando ele porque Esse é o meu desafio desse jogo O meu desafio auto imposto é tentar usar as armas o máximo possível E utilizar o Stock ao invés do Plasma Não é que o Stock seja ruim O Stock até que é bom E não... congelou Não é que ele seja ruim É que o Plasma é muito, muito bom Ok, ele explodiu Ok, ele explodiu A parte interessante é que ele congela só até um pedaço do background Stock Charge É... Independente de você continuar apertando o botão de Stock Charge Não faz muita diferença Porque... Ao você acumular 4 cargas É... não faz mais nada Então você pode largar o botão e quando você pressionar o botão de novo E não largar Tipo, você está carregando e solta Vai ficar com as 4 cargas Então você dá 4 tiros Até carregar de novo Se você carregar Antes das cargas serem descarregadas Você restabelece elas num limite de 4 Tipo, você dá refresh Você não acumula Um dos poucos mestres em que um Stock Shot É mais eficiente que o Plasma Pelo fato de que ele é lento, mas... Enfim, essa batalha é meio genérica e não tem muito o que fazer É... Cabe Invencibilidade Tiro de Stock Shot E se você quiser cortar qualquer ataque dele Você dá um tiro com a Rising Fire Que faz ele ir imediatamente pro outro lado Infelizmente, como eu já frisei antes Com o tiro de qualquer outra arma diferente Corta os seus Stocks atuais Então se você tiver com 4 Stocks E der um ataque com a Rising Fire Matei de Roryuk Se você der um ataque com a Rising Fire Por exemplo, como eu acabei de fazer agora Pode dizer adeus pras suas cargas E essa é uma desvantagem enorme A arma recebida é Frost Shield Frost Shield Aliás, Frost Tower Frost Shield 2x3